Estamos aí mais uma vez participando do canal do nosso amigo João Paraíba, eu Elon, meu irmão Arles, João Paulo. Estamos aqui diretamente do Jaspion Park. Agradecer aí a Laíra, o Jamil, que cedeu o espaço para nós gravar o vídeo aí. E vamos fazer agora o Chuvisqueiro, uma moda velha do nosso amigo Doutro Bertucci. Pois sim, bora! Agradecer aí. 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 Agradecer aí.